Fala aí galera, tô ligando rapidinho aqui, quem conseguir ver viu, quem não conseguir eu vou voltar no pós-jogo, Palmeiras hoje, Santa Cruz, 8 horas, tô indo assistir fora de casa e eu tô subindo esse vídeo aqui lá pro YouTube, então eu só fiz esse vídeo pra subir mais fácil, pra falar pra vocês que eu errei feio, Dudu não joga, eu tinha comentado em um vídeo anterior, acho que é o terceiro vídeo anterior do canal, Dudu não joga, aí eu falhei, tô numa puta correria, vou sair agora, pós-jogo provavelmente eu faço uma live aqui e subo direto pro YouTube, vou, vou mano, pós-jogo eu vou fazer, eu tô na correria, eu só fiz esse vídeo só pra poder subir pro YouTube, pra falar que eu errei, eu coloquei que o Dudu vai jogar e o Dudu não vai jogar, tô numa puta correria e foi por isso o erro, então mano, depois do jogo eu vou fazer uma live no carro e a gente vai trocar uma ideia, demorou? Eu só fiz esse vídeo pra subir lá pro YouTube, tamo junto aí. Nem o Mina que tá na seleção da Colômbia, eu ia falar seleção brasileira de novo. Tamo junto, galera!